Música 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 Em casa ou no pote Nós desestilhos Tatuagens no pote Pensei que não me pego Todo autorizado Aprendi contigo Não falhas de love Não sinto nada disso que tu tens Dito Não sinto nada disso Não sinto nada disso que tu tens Dito Não sinto nada disso Yeah Em casa ou no pote Eu quero que te mexas da mesma forma Nem que eu tenha que te pagar um jode Só não quero que venhas falar de love Música Eu tentei te avisar Que eu não presto Eu tentei te avisar Que eu não presto Eu não cago mesmo nessas milhas Mesmo que o povo vem pra cá Que este é um game pra voz Minha dica é quem sou tal Yeah Se não é conversa pra nós Se não é conversa pra nós Então pra que que estás a arranjar problema A falar do passado e a falar do futuro E você sabes que pode estar comigo hoje Pode estar comigo hoje Pode estar comigo hoje E aí Então mostra-te o que é que és capaz Porque sabes que só te ponho à frente Quando quer ver o que tens por trás Quando o género se és do outro Vem dorme e esfrega Que o gênio sai da lâmpada e traz um prémio Let me feel you talk Hoje é fuck não há problema Se joga ou bifica se existe um cuso Sabes que invisto tudo Tu divens triste ao muro Passo devido de moda É que tu esqueças o mundo Passo rir e chorar Deixa o feeling confuso Marcas num rap tipo que a relação foi um abuso Não sinto nada disso 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 Em cada um no bote Eu quero que te mexas da mesma forma Nem que eu tenha que te pagar um jote Ou não quero que venhas falar de love Eu tentei-te a vida Que eu não presto Eu tentei-te a vida Que eu não presto Mas diz que eu não presto Sou igual ao resto Que só queria sexo Fui descoberto Sim eu to coberto De bitches confesso Atrizes, modelos Metem conversa no chat E depois vem na minha casa Mas hoje eu to contigo Diz-me sim ou não Eu quero sexo espesso Não é por si anal Respecto Vou me ouvir na face Não leves a mal Gosto do teu corpo Mas nunca vou conseguir amá-lo Baby eu vou tempo na lua Tipo um astronauta Depois vou buscar as notas Que não tão na pauta Ela não é criança Mas da minha cama salta Também falta o respeito Digo o que não faz falta Girl you know I Girl you know I Tem o amor e o meu body Até que alguém para É o birthday sexo Ela sabe que hoje tem sexo Ela sabe que eu não tenho prece Ela sabe que eu sou bem nessa Ela procura Ela procura 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 Em outro lugar Ela procura 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 Mas não vim ficar comigo Não sinto nada disso Não sinto nada disso Que tu tá em ti Não sinto nada disso Não sinto nada disso Não sinto nada disso Que tu tá em ti Não sinto nada disso Yeah Em cada um no porto Não quero que te mexas da mesma forma Nem que eu tenha que te pagar um shot Só não quero que venhas falar de love Eu tentei te avisar Que eu não presto Eu tentei te avisar Que eu não presto baby Eu toquei